Ponto da espera, 9106 da Cideral, na Juliette. Cideral, já pode ingressar na pista agora, segue em frente, ingressa na pista principal, à sua direita. Pegue até a cabeceira 06 e a cruza é pronta para decolar, Cideral. Ingressa, vai até a cabeceira da 06 e vai arrumar pronto para decolar, o 9106. 29703, decolou hoje 58, pode chamar o controle em 1905. 905, pode chamar até. O 5106. O 5106. O 6106. Regular, o 15308. O 6106. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL